Traz uma pinga, um cacanhar de frango e a chave do 412 Quero esquecer nosso passado Nada não importa mais pra mim Se nosso amor terminou Sei que o destino quis assim Não, não precisa dizer nada Deixe que o tempo fale por nós Fomos tão felizes nessa jornada Mas esse amor tão pouco durou Eu não tenho culpa de não te querer E você não tem culpa de não me amar Já não resta mais nada pra se fazer Somente o adeus entre nós vai ficar Me abrace bem forte mais uma vez Eu não quero te ver chorar Ai, meu coração não aguenta desse jeito Moda demais pra beber cachaça Eu não tenho culpa de não te querer Você não tem culpa de não me amar Já não tem culpa de não me amar Já não resta mais nada pra se fazer Somente um adeus entre nós Somente um adeus entre nós vai ficar Me abrace bem forte mais uma vez Me abrace bem forte mais uma vez Eu não quero te ver chorar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Legenda por Sônia Ruberti